E de 18 a 25 de setembro acontece a Semana Nacional do Trânsito e a Nona Ciretran de Santa Inês preparou uma vasta programação de orientação para os motoristas de toda a região. Quem vai dar maiores detalhes sobre essa programação é o Irami Garcia, que é chefe da Nona Ciretran aqui em Santa Inês. Irami, o que está preparado para essa Semana Nacional do Trânsito? O que a Ciretran vai estar fazendo em toda a região? O Ciretran vai fazer ações em sete cidades, a gente vai fazer palestras, vai fazer blitz educativas, vai trazer uma companhia de teatro da cidade de Buriticupu para se apresentar em escolas. Então serão várias atividades visando sempre o que se busca no trânsito, que é salvar vidas, que é orientar as pessoas para que não aconteçam tantos acidentes quanto acontece nos dias atuais. Esse trabalho ele visa a conscientização tanto de motoristas quanto dos futuros motoristas também, ele vai desde a escola até as blitz educativas, não é isso? Isso mesmo, nós vamos agora nesses sete dias, mas não só nesses sete dias, é uma ação que é contínua, durante todo o ano. A gente vai para as escolas de ensino fundamental, vai para as escolas de ensino médio, então é querendo abarcar desde crianças, adolescentes e adultos também. A situação hoje, qual avaliação que é feita pela Ciretran, pelo Detran, em relação ao trânsito hoje, principalmente na nossa região? Esse feriadão teve muitos acidentes, né? É, então a gente vê na TV, na internet, vários acidentes que acontecem, então muitas das vezes é a falta da atenção das pessoas, né? É andar com cinto de segurança, é usar o capacete, então a gente tem que, a cada dia, reforçar. Então o tema da Semana Nacional de Trânsito é minha escolha faz a diferença no trânsito. Então cada um tem que fazer a escolha de usar o capacete, de usar o cinto, de respeitar os limites de velocidade para que a gente possa mudar esse panorama. Obrigado pela entrevista. Então, de 18 a 25 de setembro, em toda a região, a Semana Nacional do Trânsito.